Toma no mar 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 Ela vai gritar Quem não aguenta mais O mundo pode ficar Sair por aí Pra me desprezar Toma no mar Toma no mar Toma no mar Eu conheço Toma no mar 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 Depois é cama sem ação, depois é cama sem ação A minha rebeldia, ela vai gritar, quem não apreta mais o mundo for gritar Sair por aí pra me desestressar, toma uma cerveja no bar Toma uma cerveja no bar, toma uma cerveja no bar Me desestressar, toma uma cerveja no bar Eu me desestressar, toma uma cerveja no bar Eu me desestraso, vou deixar o prêmio na cerveja no bar Eu me desestresar , eu me desestiniz os americanos os americanos os americanos os americanos e aí galera Vamos aí Na turnê aí Agora nós estamos aqui no México A gente veio no show No Panamá Ei Eu tenho a premonição Espero que todo mundo Nós um dia estemos juntos Quando vivemos Vamos morar tudo No céu, na praia Aí vamos tocar no barulho Ei Vamos fazer que nem o Carlinho disse Vamos pra um sítio Fazer uma vida pra todo mundo morar Agora a gente só vai poder se alimentar Do que plantar Bora Carlinho Retrocesso aí Ei, eu baixiquei a sequela aqui Foi mal Parar? Bora Quanto é o doente? Eu não venho em brigar Não vai se preocupar Como se vai acontecer Quando for chegada, a hora de bombardear A hora de bombardear, a hora de bombardear A hora de bombardear, a hora de bombardear A hora de bombardear, a hora de bombardear Viva o Redson Onde haviam riachos e impôs, hoje só vejo urbanização Estúdio humano consumido e destruindo, toda vegetação Muitas nuvens feitas vão aparecer, futuro próximo sem amanhecer Tem muito lixo, muita poluição, liberte o verde nessa grande prisão Não deixe o arco vencer, precisamos dele para viver Não deixe o arco vencer, precisamos dele para viver Biodiversidade não é tão instaçapada, nem destruído, com a nação globalizada Vem só fazer o apelo contra esse pecado Tem consciência, o venido está sem privado Não destrua o vencer